O marco da loucura é 3 3 3 Acabou o marco da loucura ela morre e morre Olha, eu faço aqui Filma, filma bem Cachifósforo Rodrigo, Cachifósforo Não há nada Sabe como eu ganho dinheiro? Me gosta ganhar dinheiro Olha, filma lá dentro Para ver que não há truque Eu vou fazer a caixa Claro E já um real Puta que pariu